Música Véia Minha Certeza A sensação do Paraná Machuca papai Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acredita E deu a mão, deu um sorriso E diz aonde você for eu vou Meu bem quando chegava E vi nossas malas E não sei nem mais que ter Uma vida a cara Mas ela é uma bagunçada Então viga pra cá Vem cá, jovem, gata, a gente se quer sorrido Como eu vi nada quebrada Solido por nada Apenas para o meu parque, nós não tem fim Às vezes acorda em estressa Às vezes parada Vou na pé para o chão só pra te ver sorrido Comprei uma áudio, me lembrava Só falo pra fora Quando o doutor sai de casa eu fico sem dormir Doutor sai de casa eu fico sem dormir Quando lembra da seta Na primeira gaveta Vem nossas fotos e por no canto do nosso panceta Desenho com a caneta Nós hoje a brilheceta Com a brilheceta Com a brilheceta Você não toca aqui Eu te rasgando a cidade Ou da madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Mas ela é uma bagunçada Com a brilheceta Com a brilheceta Vem cá, já vem na noite Você quer sorrido Comprei uma áudio, me lembrava Tá sorrido com nada A melhor gaveta é para que nós não tem fim Às vezes acorda em estressa Às vezes parada Vou na pé para o chão só pra te ver sorrido Comprei uma áudio, me lembrava Só falo pra fora Quando o doutor sai de casa eu fico sem dormir Paixão da papai, vai